Comigo era só muca Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Mas quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Comigo era só muca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o dele é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Mas quem diz que você quer? Mas quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de amor Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Seu amor O amor O amor O amor O amor A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso nosso é de ficante Tem muitos casais vigentes que se amam E muitos solteiros apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem a ser desapegado Tem muitos casais fingindo que se amam E muitos solteiros apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem a ser desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso lance é de ficante Tem muitos casais fingindo que se amam E muitos solteiros apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem a ser desapegado Tem muitos casais fingindo que se amam E muitos solteiros apaixonados Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem a ser desapegado Um homem a ser desapegado Oh, dá pra ver no seu olhar Que você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, curtindo, brincando, sorrindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando escondido Mas sabe o que você quer? Quer o meu amor, quer ser novamente minha Quer o meu amor, e sair dessa vidinha Quer o meu amor, quer ser novamente minha Quer o meu amor, e sair dessa vidinha Oh, dá pra ver no seu olhar Que você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, curtindo, brincando, sorrindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando escondido Mas sabe o que você quer? Quer o meu amor, quer ser novamente minha Quer o meu amor, e sair dessa vidinha Quer o meu amor, quer ser novamente minha Quer o meu amor, e sair dessa vidinha E sair dessa vidinha E sair dessa vidinha E sair dessa vidinha Quer o meu amor, quer ser novamente minha Quer o meu amor, quer ser novamente minha Quer o meu amor, e sair dessa vida E sair dessa vidinha Quer o meu amor, quer ser novamente minha E sair dessa vidinha 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 Você sabe que eu te amo E abusa de mim Vive aprontando comigo E é sempre assim Não tá pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio e com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Caio Leves Alô parceiro Sadam Você sabe que eu te amo E abusa de mim Viva aprontando comigo E é sempre assim Não tá pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Parceiro Duval do Espaço VIP Alô Sadam Essa é pra você Foi olhando nos teus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos teus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos teus olhos Que alimentei todos os trenhos meus Olhando nos teus olhos Olhando nos teus olhos Olhando nos teus olhos Vi quando esse amor morreu Foi na tua boca que um dia disse eu te amo Foi na tua boca que houve frases de amor Foi na tua boca que guardei todos os beijos meu E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero Eu espero, preciso, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Me responda Me responda Não me esconda Onde vacilei O que me deste que eu não tirei Se aprendi a amar foi com você Foi na tua boca que um dia disse eu te amo Foi na tua boca que um dia disse eu te amo Foi na tua boca que houve frases de amor Foi na tua boca que guardei todos os beijos meu E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, preciso, quero uma explicação Não, não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Me responda Não esconda Onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Música 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 Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar o seu histórico, não sente saudade Zero escurtida, zero vontade de te ver De beijar, do amor, de dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Sempre se eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Sempre se eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar o seu histórico, não sente saudade Zero escurtida, zero vontade de te ver De beijar, do amor, de dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei E eu não vou te olhar Se não já era Porque a boca não fala Olhar em trem O sentimento é forte A gente nem Se a nossa pele acordar carente A noite a cama é reincidente A gente fala o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Vou segurando que eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contendo com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pele em pé na sua pele Vai entregando você E não faz amor só por fazer Se a nossa pele acordar carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Vou segurando que eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contendo com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pele em pé na sua pele Cada pele em pé na sua pele E vai entregando você Segurando que eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contendo com esse tiro E põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pele em pé na sua pele E vai entregando você E não faz amor só por fazer E não faz amor só por fazer Csein do meu amor Então eu... Seu corpo já falou Onde euっちゃou Teu corpo já falou E não faz amor só por fazer E não faz amor só por fazer E não faz amor o refletir E não fala se afir E não faz amor só por har없ar E não faz amor só por fazer Todos das Nonca料理 Todas quer ai morraf��이 Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia um pouco mais Tem que me dar tanto amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim Agarratinho Fazendo carinho Me dando um beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe dos teus pais É nesse agarrar Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia um pouco mais Tem que me dar tanto amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim Agarratinho Fazendo carinho Me dando um beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe dos teus pais É nesse agarrar Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarrar Nesse pega-pé Nesse beija-beija Que eu quero te amar Nesse beija-beija Que eu quero te amar Morei um tempo no fundo do poço Só deu salve do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não quis besteira, foi por pouco E reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Tchau